Fala pessoal, tudo certo com vocês? Vim trazer mais um vídeo aí, uma dica aí, tá? É como fazer a troca da máquina do limpador, beleza? É uma coisa bem simples porque já tem um vídeo explicando metade do caminho, tá certo? É o primeiro passo aí, né? Vocês vão remover a máquina, o braço do limpador, certo? Esse braço do limpador é preso com uma porquinha, no caso do meu carro aqui estava com uma porquinha 13 E para vocês remover aqui, caso vocês não consigam, balançando com o braço aqui, tá? Vocês podem estar removendo ele com um sacadorzinho igual de alternador Então, caso você não consiga, você vai ter que passar no eletricista O eletricista vai emprestar ferramentinha e você vai sacar aqui, tá? Mas normalmente sai, eu consegui pelo menos tirar dessa forma Depois vai ter uma porca aqui atrás, ó, 23 Vocês vão remover ela, tá? Opa, até caiu aqui Vou remover essa porca e desse lado Desse lado eu tive que cortar A porca pegou muito tempo, muito ferrugem E não saiu por nada, então eu tive que vir e cortar Tá certo? Vamos lá para a segunda parte A segunda parte é remover todo o painel da Towner, beleza? É... Eu tenho um vídeo aqui no canal Ensinando como que faz para remover passo a passo o painel, tá certo? Caso você não saiba remover, assista o tutorial lá Como remove tudo certinho E aí você já volta para esse vídeo, beleza? Aí no caso aqui, tá? É bem simples Vai ter o chicote, tá? Da máquina do limpador Você vai remover ela E aí É preso Quatro parafusos Philips Tá certo? Então no caso aqui Você vai remover Esse parafusinho Philips Deixa eu Entra aqui dentro O carro agora tá levantando Tá ruim pra entrar aqui dentro Caso No caso aqui Minha Philips tá ruim Você pode estar soltando com uma 11 De 11 em mãos Você vai remover aqui, tá? No caso aqui Eu acho que é um 10, hein? Não é nem um 11 Mas a chave 11 tá Tá atendendo Certo? Tomar cuidado Para não bater a chave No para-brisa do carro Senão quebra e perde Vou fazer esse tutorial meio corrido Que eu já tô enrolando aí Já faz um bom tempo Pegar agora Para terminar, né? Finalizar Essa partinha aí Rapaz Quando você quer uma chave Você não encontra Achei Vou jogar aqui atrás Só cansado Com as tampas aí Final da tarde Cheio de coisa no bolso Tá até difícil de trabalhar Mas vamos lá Os de baixo aqui Vou tentar fazer um teste Mas eu acho que não precisa Tirar eles completamente Beleza? Assim, como eu disse para vocês Caso vocês não saibam Emover o painel aí Assista o tutorial lá Tem um tutorialzinho Bem firmezinho Acredito que Olha só Como que colocar o parafuso torto Aqui a última vez que mexia Esse carro aqui Porque eu estava vendo Teve uma Uma pancada de frente E os carros Igual a bunda O carro O carro é todo torto De frente Ainda bem que está indo Para desmanchar esse carro Se não Se alguém pegasse Para usar Daí ia até dó Cara, você vê que a lata Da tower é bem fininha Um carrinho de Não é muito bom De levantar porrada não Bateu morreu Aí você fazendo a remoção Desses quatro parafusos Meio que o motor da máquina Já vai sair facilmente Então você vai ter que vir aqui Balançar Aonde vai o eixo ali Vamos borrar por fora Que vai ficar Talvez um pouco mais fácil Essa roelinha aqui Parece que ela se prende aqui Segura, deixa eu pegar uma chavinha Pode ser Ela que está travando ali Pessoal, como eu sempre digo para vocês É tudo na base da Da improvisação aqui Tudo na base do natural Não tem nada de De falar que é fácil Falar que é simples Aqui a gente trabalha na real Ó, pelo que eu vi Parece que O jeito certo Tem uma arruela travante Tá Vai interno Como eu disse para vocês Aqui eu tive que cortar a porca E não tinha essa arruela travante Que lá Pode ser que quando desmontaram Perderam E aí meio que cagaram Jogaram umas duas arruelas normal E sentaram o aço Fora também que tem uma borracha De viração aqui, ó Ó Beleza Você faz a remoção Dessa rolinha E aí sim você vai conseguir Tá Puxa Tendo acesso aqui, ó Puxar O gatilho aqui da máquina Dessa rolinha de vidro Cuidado aqui, ó A mangueira Do esguicho aqui Fica enrolada no meio dela Quando você montar preste muita atenção Beleza? Mas De modo geral Esse é o tutorial aí Tá Como remover A máquina do limpador Tô apanhando aqui que eu tô com uma mão Só que tá horrível de trabalhar Mas é isso Vamos ver Tô com uma longa Os guichinhos ficam bem aqui Rapaz Deixa eu tirar uma mão aqui Eu tô apanhando igual Criança Nossa, mas eu tô apanhando bonito Traga E com as duas mãos fica um pouquinho mais fácil Como tô com uma mão só aqui Aí, campeão Vamos lá Vamos pôr aqui no chão Ó Ela vai como E vai desta maneira, tá Não sei por que Ah, tem um braço mais Tá vendo aqui, ó Onde eu cortei Cara, aí é bem estranho Ó Se atente Antes de você desmontar Como que Esses braços batem aqui, ó Como funcionam Porque pode ser que você monte do lado errado E não Acabe não funcionando Corretamente, tá E pra fazer E pra colocar no lugar É o mesmo esquema Certo Vai lá Encaixar os braços certinho E montar a máquina E depois montar novamente o painel Tá Esse foi um tutorial até Simples, né Em relação Ao que precisa ser feito Pra trocar a máquina Porém, você tem que remover Todo o painel Fazer todo aquele trampo Infelizmente Eles poderiam ter feito Uma tampa frontal aqui, né Eles poderiam ter feito Uma tampa frontal Mais ou menos da maneira Que é a tampa aqui do motor Que ficaria muito mais fácil O acesso, né Mas Infelizmente A engenharia não funcionou Desse jeito aqui Então pra você trocar A máquina do limpador Você tem que remover Completamente O painel Tá Se fizeram dessa maneira Provavelmente A máquina do limpador É uma máquina Bem difícil de estar estragando Eu pelo menos Nunca vi ninguém Procurando ela Pra comprar até hoje Também nunca vi Ninguém relatando Problemas com isso Porém, caso você Necessite desse tutorial Tá aí Se você não é inscrito Se inscreva Curta Comente Compartilhe Caso tenha dúvida Caso queira saber Mais alguma coisa Eu vou tentar trazer Todo tipo de conteúdo De Towner possível Tá certo Além de viagens Passeios Um bate papo aí Se você tem alguma dúvida Em questão de alguma coisa Me mande aí A gente conversa No vlog Tá certo pessoal Espero ter ajudado Tá bom Pra fazer a introdução Como eu disse É bem simples Só preste atenção Nesse carinha aqui Tá certo Preste bem atenção E faça uma limpeza Aproveita que vocês vão desmontar Aproveita já pra limpar aqui Fechou Forte abraço pra todos aí